E aí, gente, aqui é o Lucas HD, e hoje eu vou falar sobre a minha opinião dessa Valk aí que tão fazendo vazamento do Red Player 2. Então, vamos começar. Então, eu acho que isso aí é muito falso, tipo, porque isso começou com o X Marcelo, aí depois foi distribuído pra todo mundo, foi pro Toaac, um monte de gente aí, essas pessoas aí. E a maioria delas faz clickbait. Gente, o X Marcelo até que não tem culpa não, porque ele falou que era vazamento, que pode ser que seja falso, pode ser que seja real, mas a minha opinião da Valk é que é muito falso, tipo, vamos lá. A Valk, ela foi vazada por um cara aí que disse que tinha uma conta com um monte de vazamento de Red Player 2. Aí, ele mandou essa imagem da Valk aí que tá aparecendo pra vocês, e aí ele tinha a DM aberta no Twitter, que ele mandou isso pelo Twitter, então ele vazou isso. Aí, quando eu fui falar com ele, ele ficou enrolando muito, cara. Eu pedi pra ele mandar o perfil da, o cara da Valk, e ele não mandou, tipo, ele só ficava falando assim, boa sorte, Gunter, essas coisas aí de Red Player 2. Não, de Red Player One. E essas coisas assim, um monte de referência, falando de um monte de coisa, aí eu desisti, depois de procurar um monte de coisa ali, um monte de dica. Aí, eu pedi pra ele uma dica. Ele disse que, tipo, é GIF, ele disse é GIF. É GIF, é um grupo do Roblox que criou um mapa muito fake, assim, de 1º de Abril no Roblox, de Egg Hunt. Eles fizeram um mapa de troll de Egg Hunt de 2020, eles fizeram 1º de Abril, trollou todo mundo, assim. E tinha um monte de gente que acreditava, porque, por causa desses youtubers aí fake. E, enfim, depois de eu pedir a dica pra ele, eu fiquei muito procurando na GIF, assim, qualquer coisa. Aí, depois eu pedi uma última dica pra ele, depois de ficar umas 4 horas procurando. E ele disse é GIF real, ou seja, que aquele mapa de bosta lá, fake, era real, ou uma coisa assim. Que é GIF era real, ele fez um vídeo falando que era fake. Até fez um vídeo, mano. E, enfim, eu acho que é muito falso. Ele não mandou o perfil e eu desisti. Eu tava com dor de cabeça, cara, eu fiquei umas 6 horas procurando aquilo, cara. Eu fiquei umas 6 horas procurando vazamento e, não. Antes dele, eu vi um cara com DM aberta que falou que tinha o perfil também. E, quando eu falei com ele, ele ficou enrolando, assim, também não falou nada. Ele só falou boa sorte, Gunter, e qualquer coisa. E, é por isso que eu também acho que é falso. Tipo, também esses caras como o X Marcelo e esses outros, pegou uma imagem fake, editada. Que, tipo, não tinha a terceira chave, só tinha a segunda chave. Tipo, só tinha duas chaves. E, na Valk, real, do cara que me mandou, tinha três Valk. Tinha, tinha três chaves. E, enfim, é por isso que eu acho que é muito falso, também. Lembrando, o livro sai dia 24 ou 26. E, pode ser que venha esse evento aí, antes do dia 20, de novembro. E é desse ano que vai vir. E de novembro também. Desculpa aí pelo ônibus aí que passou. E é só isso, gente. É minha teoria aí. E, pode ser que seja real mesmo. Tipo, pode ser que seja real mesmo. Tantas pessoas falando que é fake, assim. Que é só vazamento. É a minha opinião, sério. Eu acho que é muito fake. Tipo, muito fake mesmo. E é de um livro, cara. É de um livro. Não é de um filme. Red Player One veio de um filme, tá ligado? Um filme. E, Red Player Two é de um livro. Pode ser que nem seja algo grande. Só um item gratis. Só com a amostra gratis do livro. Não pode ser, não. Mas, como é oficial, assim, o Twitter dele. Pode até ter um evento, assim. Pode ser um evento. É confirmado que vai ser um evento. E, confirmado que deve ser muito grande. Que o credor do Twitter, do Twitch, disse isso. E é só isso, gente. Valeu, falou e fui. Deixa o like aí pra ajudar o canal. Se inscreva também, que é muito importante. Que vocês sabem já. E é só isso. Valeu, falou e fui. Não me... Hateia, tipo assim. Não faz hate. Por causa que eu tô falando que é fake. E também não me sacaneia. Porque eu tô errando um monte de palavras aí. Então, falou. Nem pelo barulho de fundo, tá? Desculpa aí. Falou. Falou.